Olá, meus amigos, minhas amigas do canal, muito obrigado a todos os inscritos, amigos que estão nos acompanhando. Nossas imagens foram passadas em emissoras de TV da Paraíba, como TV Arapuã, TV Correio, TV Jornal da Paraíba, Cabo Branco, e muitos sites, embora muitos não deram créditos às imagens, mas tudo bem. Então estamos aqui na parede de Buqueirão de Piranhas, o açude que abastece Cajazeiras, e toda essa área que vocês estão vendo aí já fica no município de São José de Piranhas. A única parte da parede que pertence a Cajazeiras é a parede, ou seja, é a parede, é o mais importante. Mas onde estão esses carros aí, essas águas, tudo aí ainda é São José de Piranhas, tá bom? Tá certo? E a gente fala, aí teve um amigo que disse, não, mas aí você tá falando de São José de Piranhas e o açude fica em Cajazeiras. Não, infelizmente, a parede fica no município de Cajazeiras e o pessoal fica sem saber, a imprensa fica voando. Se o pessoal da imprensa de João Pessoa e Capina Grande se informasse aqui no canal, certamente estariam muito mais bem informados. Então, vamos lá. A ensecadeira, o buraco foi contido, conforme vocês podem ver nas imagens, não há mais vazamento. Teve uma diminuição nos centímetros, você pode ver através da ensecadeira da parede de contenção, que teve essa diminuição na parede, já tem essa marca, você já pode ver. As chuvas deram acessada, por enquanto, hoje, dia 21 de abril, ou melhor, hoje, dia 20 de abril de 2024. Deu uma acessada, uma parada, tá certo? As imagens aí, ó, de hoje, dia 20 de abril. Muita gente trabalhando, pessoal da empresa, pessoal heteroscavadeira, pessoal dando, fazendo aquela vistoria na parede, né? Conforme vocês podem ver, essa canoa também faz parte do pessoal da equipe, da parede. A gente não vê pescadores próximos, nem pessoas próximas. Tivemos acesso a essas imagens exclusivas da parede de contenção, né? E aí, aparentemente, já foram colocadas duas comportas, uma na quarta e outra na quinta-feira. As duas são provisórias, porque não encerraram, não acabaram ainda os trabalhos. Então, meus amigos, todas as informações e o canal Isaías Oliveira Nordeste. Conforme vocês podem ver, em cima da parede aqui tem muita lama da correria de carros. Estou aqui no sítio e aí filmei há poucos instantes as imagens. Estou aqui fazendo essa regravação, porque estava ventando muito na parede aí, muito vento, né? E a captação foi bem forte. E aí estou regravando e aproveitando, tem uns galos aí cantando. Mas, realmente, o medo foi grande, a pressão foi necessária. As pessoas que divulgaram, compartilharam, pressionaram as autoridades, o Denox, o pessoal da empresa responsável por essa obra. A imprensa fez aquela pressão e, graças a Deus, resolveram. Caso contrário, meus amigos, o perigo seria realmente de um rompimento. Digo porque acompanho essa obra há muitos anos, né? São três anos que essa obra está aí para ser finalizada e não terminaram ainda. E aí digo, caso a imprensa não cobrasse que a gente que faz os canais do YouTube não colocasse nas redes sociais, a situação realmente seria bastante complicada. Então, não foi sensacionalismo, né? Não adianta puxar saca aqui do Denox. A verdade tem que ser dita e as imagens valem mais do que mil palavras, né? E aí, graças a Deus, também, esse momento aí conturbado passou. Agora a gente só se solidariza com os... Os... Os...